Música Foi aprovado em primeira discussão na 18ª sessão extraordinária o projeto de lei complementar que institui o programa de parcelamento especial do município como explica o presidente da casa de leis o vereador Fábio Alves Moreira, o roxinho. Aprovado, eu acho que foi em primeira discussão, agora volta para as comissões aí para a gente colocar na próxima sessão extraordinária ou não ordinária também mas é um projeto de grande valia que o município, que o prefeito mandou para cá justamente ainda mais nesse momento que passamos sob pandemia para aí facilitar a vida, quem tiver com alguma dívida junto ao município fazer esse parcelamento. Então já aprovamos aqui em primeira discussão, na próxima terça em segunda discussão já para começar o parcelamento junto à prefeitura. Esse projeto vem a colaborar ainda mais com a população? Não tenha dúvida disso, intuito justamente em várias conversas tanto de todos os parlamentares junto ao prefeito municipal, secretaria de finanças, secretaria de obras que é uma das que mais tem problemas com a questão da sua regularização do seu imóvel, a dívida ativa no caso possibilitando esse parcelamento aí, quem puder está fazendo o seu parcelamento junto à prefeitura. O projeto de lei que altera as emendas impositivas foi retirado da pauta? Houve uma emenda, uma emenda no projeto, então conforme nosso regimento, conforme legislação havendo uma emenda em plenário, o projeto volta para as comissões, volta para o setor jurídico justamente para avaliar a emenda que foi proposta por um vereador. Então agora é aguardar, acredito que se não for na próxima, no mais rápido possível aí, colocaremos de volta esse projeto em pauta. E devido à pandemia, as sessões por motivo de segurança ainda continuam sendo virtuais? As sessões virtuais virou o nosso normal, né, do dia a dia aí, das nossas sessões passando a ser virtual. Eu, pela condição de presidente, até mesmo por estar gerenciando todas as votações através online, preciso estar presente aqui na Câmara, no meu setor aqui na presidência. Porém, é uma realidade que o Brasil enfrenta, que o mundo enfrenta. Vamos seguir aí, por enquanto, até mesmo por recomendações da saúde municipal e também mundial, falando da questão do distanciamento, permaneceremos com as sessões virtuais.